A CIDADE NO BRASIL 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 Nossa, o Caio tudo vai jogar Só que solta Ô Vitor, caramba, ele tem que ir pra área meu Que ele é alto Nossa, o cara também Canteio mal batido pro caramba Abre, Vitor 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 Ô, Léo É o Rupi Que vai te ajudar Tinha um Abre, Vitor Vitor Não tem uma Estrada Cidado Para o gol Abre, vitor Abre, Vitor Abre, Vitor Abre, Vitor Abre Abre Abre, Vitor Abre, Vitor Abre 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 Estava o Silvan Maradinho Ele colocou meu nome errado Por isso que ele apareceu Sobe Vitor Sobe Vitor Passa Vitor Boa Vitor O Vitor está louco para dar um chapéu nesse moleque aí Você viu Fábio O Vitor está louco para dar um chapéu nesse moleque aí Sobe Vitor Sobe Vitor Vitor, abre Vitor Bom, estamos ganhando 3x1, tá bom Abre Vitor Vai sobrar, vai sobrar para você Vai sobrar para você Vai sobrar para você O que é isso? 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 O que é isso?